Oi gente, tudo bem com vocês? Que as botas vermelhas estão em alta, você já deve saber. Mas o que você talvez não saiba é montar looks com as botas vermelhas. E é pra isso que eu tô aqui hoje. Pra te ajudar a se inspirar e a montar looks dos mais básicos aos mais fashionistas com as botas vermelhas. Então vamos ao que interessa. O que interessa é você se inscrever nesse canal aqui no botão vermelho. Não custa nada, o seu dedo não vai cair. E já aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas pra elas saberem essas dicas também. Ah, e me segue lá no Instagram, que é o duda.seole pra gente ficar juntinho todos os dias. E as tão faladas botas vermelhas, ainda bem que eu já garanti as minhas. Comprei por um precinho super amigo que eu sei que vocês vão adorar. Então eu vou deixar passando aqui pra vocês verem depois aonde eu comprei. E também tem vídeo de tendências das botas para o inverno 2018. E pra gente começar a montar os nossos looks com as botas vermelhas Vamos começar pelo básico. Se você é uma menina discreta, não gosta muito de aparecer, mas você quer usar a sua bota vermelha, é muito fácil. Bota um jeans com uma camiseta branca e pá, joga a bota vermelha. Porque a bota vermelha vai ser o protagonista do seu look. Nada mais vai chamar atenção. Só a bota vermelha. Então não tem como errar. E aí, se falando em jeans, jeans é muito fácil de combinar, gente. Coloca com uma camiseta, coloca com uma t-shirt, coloca com uma camisa social. Você pode colocar uma jaqueta, você pode colocar um terninho também, que fica super legal. Tudo combinando com uma bota vermelha nos pés. Se você quiser arriscar um pouquinho mais e sair do óbvio, que seria a calça jeans, a gente pode apostar numa saia, por exemplo. Agora, no inverno de 2018, as saias de vinil e de couro estão super em alta, gente. Então vale apostar no look usando a saia de couro e a saia de vinil junto com a botinha vermelha. Ah, e eu quero lembrar, gente. Esses looks e essas inspirações não servem só para as botinhas vermelhas. Servem para todos os sapatos vermelhos em geral. Tem um vídeo de comprinhas meus que eu mostrei o meu escarpão vermelho que eu comprei. Chiquérrimo, lindíssimo. Vou deixar aqui passando no card também pra vocês. E teve uma seguidora minha que me perguntou. Duda, me ajuda, porque eu tenho um escarpão vermelho, mas eu não sei como combinar ele nos looks. Então você pode pegar todas essas dicas que a gente está combinando a bota vermelha e combinar o escarpão vermelho também. Assim como a sapatilha vermelha e qualquer outros looks. Combinado? Voltando pra saia, como a gente estava falando, a saia também é super fácil. Ela meio que substitui o jeans, só que fica um pouco mais moderno. Um look mais moderno, mais tipo trabalhado, como se você tivesse pensado naquele look, sabe? Então vale colocar a saia com a t-shirt, com a camisa, vale colocar o colete também. Vale colocar sempre uma terceira peça que fica super legal, super moderno e um look que não tem erro. Uma tendência muito forte que já está bombando por aí é o xadrez Príncipe de Gales. E nada mais clássico do que combinar o Príncipe de Gales com o vermelho. Então o que você pode fazer? Colocou uma saia Príncipe de Gales? Coloca a bota vermelha. Ou você pode apostar nos conjuntinhos de Príncipe de Gales, que também é sucesso total. E coloca o seu sapato vermelho. Se você não quer colocar o look inteiro de Príncipe de Gales, o que você pode fazer? Lembra aquela calçadinha que a gente falou? Coloca com uma camiseta básica, simples, e coloca um terninho de Príncipe de Gales. E aí vai a bota vermelha. Essa combinação de cores, que é o preto, o branco e o vermelho, gente, não tem erro. Ela é atemporal e clássico, então aposto de olhos fechados. Agora, se você é muito mais ousada e quer fazer looks fashionistas, que estão super em alta, bombando, que as blogueiras estão aí abusando, aposte no look monocromático. O que é esse look? Ele é um look da cabeça aos pés vermelho. All red. Todo vermelho, gente. E aí, inclusive, o seu sapato e os seus acessórios vão ser vermelhos. É a última moda, vai dar o que falar. Outra inspiração para looks fashionistas é você misturar o vermelho com o animal print, que também está super em alta. É trend nesse inverno. E essa combinação fica incrível. Super fashionista, bem ousada, mas dá pra fazer looks incríveis. Pode apostar. E aí, gente, curtiram as inspirações? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui do lado passando mais alguns vídeos pra vocês. Qualquer dúvida, elogio, reclamação, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima.